Salve, salve pessoal, beleza? E aí pessoal, como é que vocês estão nesse meio... Meio não, hoje é quinta-feira, né? Quase, quase sextou Vamos aí pessoal, saindo aqui de Lalim Vamos aqui em direção a Santiago Estamos aqui pela Nacional 550 Passando aqui por um poeluzinho Vamos passar agora por Cilheda Cilheda, do Célis Cilheda Bandeira Um monte de poeluzinho, né? Que essa aqui é a carreteira antiga A gente tem a opção aqui pra cima Nossa direita aqui Tá a P53 É uma autopista Que é a ligação da A52 com Santiago E até aqui a Lalim Ela é uma autovia Passar do Lalim Ela vira uma autopista Então a metade dela é pedageada E essa aqui é uma das autopistas Mais longínquas de pedágio Que existe na Espanha Se eu não me engano A concessão dela Vai até 2072 Não sei se um dia eu vou passar por ela Sem precisar pagar pedágio Se eu não me engano Pra caminhão é 12, 13 euros É muita coisa, né? Mas eu também gosto de passar aqui pela Nacional A gente vai vendo aí Vai vendo o gato Vai vendo as casas Muita casa de pedra Muita casa bonita O que vocês estão olhando pra mim, né? O que vocês estão olhando pra mim? Olha aí, ó Nacional 525, hein? 550 é que vai Pegar da P9 Essa aqui é 525 Me perdoe Que faz parte do Camino de Santiago A gente cruza bastante vezes aqui, ó Com essa plaquinha pequenininha aqui, ó A azul e a amarela É do caminho Não sei qual é esse caminho aqui Existem vários caminhos, né? O caminho português Caminho francês Caminho antigo Tem uma lista aí de vários caminhos Aqui o polígono da Cilhera Parque Empresarial Aqui é a terra do pai Do Fernando Se não me engano é o Fernando Dirigindo aqui Eu não consigo Lembrar o nome de todo mundo Se eu não me engano é o Fernando Comentou comigo ontem O pai dele era aqui dessa região Cilhera, bandeira E aí fiquei de gravar Olha a gente passando por aqui Eu não me lembro o nome dessa região A gente tá aqui no meio, né? Da Galícia Tem o nome Tem o nome dessa região Eu não me lembro o nome Vamos ver se eu consigo me lembrar aí No meio do vídeo Eu lembro Falo pra vocês Mas por mais que esteja aqui no centro Normalmente o meio assim é menos É menos evoluído, né? Tem menos riquezas Olha lá Uma estátua Uma matriarca, né? De família Junta ali com a sua inchada E a roupa tradicional aqui das Das mães, né? Das matriarcas Aqui da Galícia Então é uma roupa muito típica E aqui a gente já tá em cilheira Bastante movimento Pra um pueblo assim Pequeno, né? Mas aqui tem bastante ganaderia Gado, leite, carne Construções, reformas E aí vai seguindo a vida Banco aqui à esquerda Outro banco aqui à direita Isso aqui a gente tá passando pela Pela nacional, né? O centrinho mesmo de cilheira Ele fica aqui à esquerda Nessa rua ali, ó Onde tá aquele Audi Aquele Golf que tá passando E ali tem um sinalzinho lá, né? A placa de proibido caminhões Ele é um centrozinho mesmo Tem uma igreja bonita ali Olha o bloco de pedra, pessoal Isso aí Eu tinha um medo de carregar isso Eu carreguei isso duas vezes Se vocês se atentarem aí, ó Ele leva só duas cintas E um bloco desse pesa Pesa Eu tinha um medo disso aí De você dar uma freada Esse trem correr pra frente Antes do batê-lo na cabine, né? Você não mantinha Distância de segurança, não Mantinha Um trem de segurança Se acontecesse alguma coisa Já vinha reduzindo, reduzindo Porque mais cintas que leve É isso aí Se ela quer se mover Ela move Essa semana eu tive que dormir lá em Lugo Fica a dica aí, pessoal Pra quem precisar pernoitar em Lugo Eu sempre durmo ali no estacionamento do Do Lidl Fica ali Pegado ao centro comercial Ao Lidl Ao Mercadona Não sei se tem um Decatro ali também Centro comercial grande E ali eu durmo tranquilo Normalmente Normalmente busco um lugar Fora Sabe? Fora da Fora da casinha Preciso dormir Eu procuro um lugar mais fora da casinha Pra eu não ter Sabe? Porque Caminhão Se você é domingo Com um monte de caminhão Você chegou uma hora O companheiro chegou antes Tá hora Ele liga o caminhão Ou é um frigorífico Ou Sabe? Então Eu prefiro Estacionar em um lugar sozinho Tô só eu ali Silêncio total Você escuta algum ruído Alguma coisa Eu sei que tão vindo por mim Então posso fazer alguma coisa Agora se você dorme ali Num estacionamento Cheio de caminhão Você não tem o Você não tem o que fazer, né? Você vai Acordar a cada caminhão Que liga A cada vez que o frigorífico Funciona Então normalmente Quando não estou na Quando não estou na autovia Na autopista Que aí não Não tem outra saída Mas até assim Autovia Autopista Eu prefiro parar Em uma área de descanso E não uma área de serviço A área de serviço É um poço de gasolina Prefiro parar Em uma área de descanso Porque normalmente Tem menos caminhões E Normalmente Aqui na Espanha Você estaciona Uma linha, né? Então você não vai A sua cabine Não vai ficar do lado De outra cabine Você vai ficar Na traseira De outro caminhão Então quase não tem ruído Muito, muito O que você vai escutar É um caminhão Carro passando rádio Pela autovia Mas é muito pouco Então aí você dorme No silêncio Tranquilo Sei que é uma coisa minha, né? Muita gente aí que prefere Tem que Tem que acordar Tem que ir lá e tomar um café Na cafeteria Alguma coisa E eu não tenho essa necessidade Eu prefiro mais Viver Sabe? Parar pra dormir assim Um lugar Longe de tudo Eu dou uma olhada no GPS Né? Abro o Google Maps Abro o Mapa de satélite Procuro o estacionamento Normalmente perto de Centro comercial De algum mercado Normalmente vai ter Um estacionamento grande Pode não ser Um estacionamento de carro De caminhão, né? Mas você Busca um lugarzinho ali Você vê Se você vê no satélite Que não tem carro Normalmente não vai ter carro Não vai ter estacionamento lotado Então você pode estacionar ali Ninguém vai te incomodar Claro que você não vai estacionar De frente pra uma faculdade De frente pra um Na porta do mercado Né? Você vai procurar um estacionamento Que seja grande Que seja assim mais Um pouco mais longe, né? Da Ali da bagunça Ali da muvuca Nossa O tempozinho hoje Tá meio Refechado Quando acordei Tava chovendo Mas quando eu saio de casa Já tinha Tinha parado já Já carreguei o caminhão Tranquilo Olha aí pessoal Olha o tanto que essas casas aqui São antigas Tudo de pedra Mas como sabe Pedra é antiga mesmo Essa casinha de reino Bonitinha Muita gente tá fazendo Tá fazendo a sua vida assim Procura uma aldeia Uma aldeia mesmo Completa Compra uma aldeia Claro que não vai ser uma aldeia assim Perto Né? Bem comunicada Como se fala Vai ser mais uma aldeia Um pouco mais longe Mas se comprar uma aldeia Tô fazendo hotéis Até mesmo pra vender Pra família Chegando a bandeira A gente tá sem ser especializando nisso Tem Tem sites Se eu não me engano Aldeias Abandonadas Galícia Fazem Fazem Um Uma aldeiazinha Só que fica Coisa de cinema Isso é mais fechado Reformando a fachada também Elias tá boada Olá Mosteiro Mosteiro de Caboeiro Aqui à direita Fervença Acho que é Fervença Fervença do Rio Tocha Grancha Escola Vamos aí Direção Santiago de Compostela Vamos carregar um carro lá E outro Outros mais Outros Quatro Em Corunha Placando Caminho de Santiago Vai fazendo todo o trajetinho A direita Caminho de Santiago Itinerário Cultural Europeu Olha lá Segue aqui à direita Vai esse caminhozinho aí E acabou O Poilo De Bandeira Vou sair com vocês aqui Mais um pouquinho Mostrar aqui Um Mercadinho Como foi pra vocês Teve muita imigração Não só de Espanhóis Principalmente Os galegos Argentinos Uruguai Brasil E aqui Passando por aqui Eu conheci aqui Um mercadinho Um mercadinho Pequeninho Olha esses mercadinhos Assim de De bairro Chamado O Brasileiro O Brasileiro Sempre tinha Curiosidade Muito tempo atrás Já parei aqui Márias vezes Sempre tinha curiosidade Pra saber Será que vai ter Com o produto Brasileiro Qual vai ser A história Aqui passadora Seta Não tem não Aqui Aqui ó Aqui De alimentação De alimentação Brasileiro Mas já era a segunda Geração dela Que eu tava aí Já tem bastantes anos De vez em quando De vez em quando É mais Mas ela tá aí Girando lá Um restaurante bonito A direita De pedra É isso aí pessoal Vou deixar vocês por aqui Hoje Valeu pessoal Obrigadão Tchau 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 Obrigado Tchau 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 Tchau